Música Vive tempos de felicidade com os sucessivos títulos do Sporting, mas diz que esta é uma oportunidade para os Leões se unirem e construírem o futuro e uma gestão à imagem, por exemplo, do Bayern de Munique. Apesar de se opor à Superliga Europeia, diz que esta é uma boa oportunidade para haver uma regulamentação de uma atividade onde não há inocentes. Professor Universitário, o antigo ministro Miguel Paiás Maduro é o convidado desta semana do Cultura Tática. Muito obrigado, doutor, por estar aqui connosco. Obrigado pelo convite. António. É um honra, ainda por cima com uma grande figura do futebol português. Tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente e é um gosto muito grande. António, já aqui pelo aquecimento percebemos que temos aqui algumas ideias em comum entre o António e o doutor Miguel Paiás Maduro. Obrigado por ter vindo. Não o conheço muito bem, mas hoje o sinto muito bem. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Passou, eu digo passou porque não ficou muito tempo, pelo governo português e eu percebi que estava perante uma pessoa diferente. E tive pena ter saído, confesso. Mas se calhar foi bom para si, ter saído. Acho que é bom para qualquer pessoa fazer uma experiência noutro local, noutra cultura, noutra instituição. Por um lado é um teste a nós próprios. Se cedermos lá, se cedermos num ambiente em que sabemos que o mérito é avaliado por outros que não nos conhecem pessoalmente. E esse lugar é uma grande experiência. Aprendemos muitas coisas, só viver noutra realidade, ensinando as coisas. Também teve essa experiência, acho. Eu às vezes costumo dizer ao Pedro, sem querer, eu me repito, porque os convidados são diferentes e os temas às vezes vão bater no mesmo. É uma coisa muito curiosa, mas que nos começa a afetar. que é nós descobrimos o mundo, um país que é conhecidíssimo por isso, pela sua aventura, pela sua descoberta, pela sua capacidade de adaptação, etc, etc, etc. Eu fui imigrante, percebo perfeitamente tudo isso, mas começo a pensar que falta mundo a Portugal. É necessário novamente ter essa coragem e perceber que o mundo mudou e que há muita coisa que está lá que é preciso ir ver. É claro que nem todas as pessoas têm essa capacidade de viajar, mas é muito importante. Mas achei e confirmou aquilo que eu pensava de um amigo, agora quando se discutiu nesta famosa liga internacional e percebi que havia qualquer coisa diferente consigo. Foi capaz de perceber que o que ali se encontrava era algo que pode acontecer, prevê-se mesmo o que vai acontecer, com um modelo diferente, com critérios diferentes. E é disso que o meu amigo falou. E portanto, seria aqui esta primeira grande pergunta, porque estamos em cima do que se falou. Eu gostava mesmo de ouvir. Eu acho que não só pode vir a acontecer, agora curiosamente já se fala desde os anos 60, as pessoas não se lembram. Nos anos 60 já houve discussões sobre a criação de uma Superliga Europeia, nessa altura. Mas eu acho que hoje em dia não apenas pode vir a acontecer, mas em boa medida já está a acontecer. Já está a acontecer, por um lado, porque a própria Champions League, o modelo tem vindo a evoluir no sentido de uma liga que no fundo tem agora uma primeira fase muito aberta, mas depois a fase que interessa mesmo é uma fase cada vez mais fechada. Os oito clubes que participam nos quartos final são quase sempre os mesmos agora. Há sempre um ou outro que muda. E até mesmo o acesso é cada vez mais para os mais fortes, não é? Aqueles quatro primeiros de Itália, Inglaterra e Espanha estão sendo garantidos. Exatamente, portanto, até mais um novo modelo de Superliga, que tem alguns aspectos positivos na fase inicial de alargamento, tem outros em que evolui no sentido de uma liga fechada. Porque pela primeira vez prevê-se a possibilidade de haver clubes que participarão na Champions League de acordo com o seu histórico e não de acordo com o resultado obtido no Campeonato Nacional no ano anterior. Portanto, isto é muito próximo já de uma liga fechada. Poucas pessoas falaram disso. Ao mesmo tempo que a UEFA contestava à Superliga, estava a fazer um modelo que já ia nessa direção. Mas, a FIFA, que é no fundo quem controla o futebol e a UEFA está dentro da FIFA, não tem nenhuma posição de princípio contrário a uma Superliga. Dou dois exemplos. Já existe uma Superliga neste momento e no fundo autorizada, permitida, que é na Austrália, que é uma liga fechada. O próprio presidente da FIFA, o Gianni Infantino, disse há um ano que em África se devia criar uma Superliga fechada com os 20 principais clubes. Tem a dos Estados Unidos, o Major League Soccer também é uma liga fechada. Mas o que estou a dizer é, a FIFA e a UEFA que vieram a aparecer como se fossem contrários ao Conselho de Sérgio, no fundo eles não são... Porquê é que eles eram contrários? Era não ser promovida por eles, controlada por eles. Foi isso que eu alertei. O problema que está aqui, sobretudo, é o controle sobre isso. E por isso é que eu acho que é muito importante que se os reguladores nacionais, as autoridades públicas, como aconteceu no Reino Unido, perceberem e forem contrárias a este modelo e entenderem que é importante salvaguardar mais o modelo europeu da promoção, despromoção, que é um modelo, no fundo, não de liga fechada, e um modelo mais redistributivo e mais competitivo ao mesmo tempo, que é um modelo que compense os clubes que têm menos meios para criar, para garantir competitividade de futebol, não é? Porque é fundamental o interesse do futebol. Eu gostaria, em concreto, todos os anos eu vou lutar para que o Sporting seja campeão. Mas em abstrato, eu acharia um campeonato em que o Sporting fosse sempre campeão, aborrecido, sem interesse. E não tem graça nenhuma, e o produto é mais difícil de vender. Exatamente. A razão que na NBA, isto vai de encontro, o que é que acaba de dizer, é na NBA, o draft number one, quem fica com o direito do draft number one é quem ficou com a pior classificação da época anterior. Portanto, a competitividade, o encontro e a forma de haver a competitividade e não ser sempre o mesmo a ganhar. Isso é uma base do princípio americano, na Europa isso não se aplica, porque são os mais ricos que ficam com os mais jogadores. É, por isso, os americanos têm ligas fechadas, embora não sejam totalmente, até porque têm mais do que uma liga. Nós esquecemos que, na verdade, eles têm duas ligas para depois. Portanto, nós até poderíamos admitir, na Europa, e por isso é que a Superliga em si não seria contrária ao direito europeu, várias Superligas. Os clubes tinham os campeonatos nacionais, depois tinham Superligas, que eram organizadas por... e que depois a UEFA fazia uma competição, por exemplo, entre os campeões dessas Superligas. Um modelo deste seria perfeitamente admissível. E os americanos têm a isso garantido, ao mesmo tempo, mais competitividade, que é um problema que eu acho. Nós temos perda de competitividade a nível europeu, mas mais a minha preocupação é que o modelo da Champions League tem, sobretudo, tido um impacto muito negativo nos campeonatos pequenos e médios, na perda de competitividade interna destes campeonatos. Porquê? Nos campeonatos em que é um clube que vai às Champions, basicamente, o que é que acontece? Esse clube ganha uma vantagem financeira brutal sobre todos os outros, que se converte numa vantagem desportiva, que lhe dá uma muito maior probabilidade de ganhar o campeonato, portanto, no ano seguinte, voltar a ir às Champions vai reforçando o seu poder. E quem vai mais vezes às Champions também ganha mais dinheiro, não é? E como isso tende a auto-reforçar, nós estamos a dar cabo da competição... Mais do que o problema da competitividade europeia, o problema da Champions League é o impacto que está a ter nos campeonatos pequenos e médios em toda a Europa com a perda de competitividade interna. E, portanto, esse problema tem de ser abordado também. Sim, sem dúvida. Completamente de acordo. Vive neste momento, é um bom exemplo, o seu Sporting ter sido campeão este ano e vai ganhar menos dinheiro do que o Futebol Clube do Porto, por exemplo, que foi segundo classificado na Champions do... O Sporting deste ano é um bom exemplo de que não conta apenas o dinheiro, porque é um orçamento mais pequeno. Mas atenção, é importante não dizer daí que o dinheiro não conta. Porque há estudos, até de economia do futebol, que são interessantíssimos de ver, que demonstram, e do desporto em geral, os americanos então têm imenso isso, que demonstram que há uma correlação brutal entre maior orçamentos e vitória e sucesso desportivo. Portanto, o dinheiro conta muito. Não compra felicidade, mas ajuda muito. É muito importante, exatamente. Não compra felicidade, mas ajuda muito. O Sporting é um bom exemplo este ano, como já tivemos noutros casos, mas são exceções. Eu lembro, por exemplo, há dois anos, na Champions League, nos quartos finales foi feito, todos os clubes que chegaram aos quartos finales eram os clubes com os maiores orçamentos, todos tinham iniciado a competição, com uma exceção, que era o Ajax. Em troca do Benfica, curiosamente. E, portanto, é notável essa correlação brutal. Foi um bom exemplo o Sporting este ano, de que, às vezes, boa liderança, bons métodos, que eu escrevi sobre isso esta segunda-feira e dizia que, desde logo, o aspecto me pareceu mais importante para o sucesso, é a identidade da equipa. O Rúben Amorim tinha um projeto muito forte de identidade do que é que ele pretendia para a equipa. E aí nunca o largou. Nunca o largou. E, portanto, mais importante que o talento individual dos atletas, que tudo foi instrumental a uma determinada concepção e identidade. Isso nós vimos... Às vezes, há equipas que têm tanto talento, conseguem superar a pouca identidade. Mas, se nós vimos os grandes treinadores, eles têm uma identidade sempre muito forte nos projetos futbolísticos deles. Muda a identidade. Por exemplo, o Guardiola... O Guardiola é o melhor exemplo. Eu chamava... O Guardiola, para mim, é um arquiteto do futebol, enquanto o Mourinho é um engenheiro. Não é pelo modelo de futebol deles. E um é muito baseado numa identidade que associa liberdade e solidariedade dos jogadores, um modelo de jogo, que é o Guardiola. E o Mourinho é muito de uma lógica de construir uma identidade por contraposição aos outros. Necessita do desafio externo. Mas ambos têm identidades muito fortes. Os treinadores que mais bem sucedem. E o Sporting teve isso. E também teve o mérito, tendo de ser reconhecido ao presidente do Sporting, que foi muito contestado, nessa altura, de saber escolher esse treinador. De apostar, e pelo que eu sei, com base no método. Disseram-me, curiosamente, que antes de o Rubana Mourinho ser treinador do Braga, que ele foi o primeiro num estudo comparado que fizeram dentro do Sporting, de qual deveria ser treinador do Sporting. Na altura não quiseram arriscar, porque ele não tinha menos currículo, depois tinha aquele problema muito que poderia ser próximo, ser visto como simpatizante de outro clube. E acabaram por não arriscar. Mas, entretanto, o presidente do Sporting, no fundo, perceberam que se calhar era mesmo a pessoa certa e correram esse risco. E esse é um mérito que tem de ser atribuído também. Isto é um exemplo que é perfeitamente possível fazer aquilo que falta ao futebol português, que é ter métodos, ter critérios para contratar. Não é apenas se ganha competência. Há outros aspectos. Porque cada vez mais o futebol, e eles reconhecem isso, que é o negócio. Bom, então se é um negócio, eu tenho de ter métodos. Exatamente. É a mesma coisa com a construção de uma equipe. É a mesma coisa. Ninguém consegue construir uma equipa se não houver método. Não é? E nós estamos nesse desafio. Portugal, infelizmente, está ainda atrás. Tem que perceber que reconhece que o futebol é verdadeiramente um negócio. Ninguém é contra isso. Era o que faltava. Mas não sabe como fazê-lo. Então, vão um mês aos Estados Unidos, à NFL, à NBA, e aprendam. Porque está lá. Há muitos anos, quando eu lá fui, imagina, em 75, puseram-me a minha camisola com o meu nome pendurada, e eu entrei na caba e nem dizia assim, epá, tenho o meu nome na camisola. E a seguir foi o Ozebio, que nós fomos os dois. E era o Ozebio assim, epá, mas o que é isto, pá? Depois de uns anos eu vim a Portugal, fiz uma entrevista, porque não estava, não tinha ele cá vindo, expliquei ao senhor jornalista, e perguntei-lhe, olhe, já lá, o Bafiga tem departamento comercial? Não, não sei. Ah, muito bem. E tem departamento de marketing? Não. Ah, e vai. E tem equipamentos alternativos? Não. Portanto, em 1989, já isso existia nos Estados Unidos. Portanto, é este resto que é a consolidação dos métodos que vêm junto com a cultura desportiva que é preciso fazer em Portugal. Porque isto não só pode dar sucesso desportivo, como garante... O negócio. O bom negócio. Exatamente. O futebol português parece muito mais intuitivo do que baseado no método. Exatamente. E não é. Agora, é assim, o método não garante sucesso. É o que eu costumo dizer sempre. O método aumenta a probabilidade de nós termos sucesso. Com certeza. O sucesso... Se o Sporting, se calhar, no jogo com o Braga, não tem marcado aquele golo, praticamente contra a corrente do jogo, e tem marcado... Podia não ter sido campeão. E depois iam dizer que tinha sido um insucesso e tudo. Mas o método seria o mesmo. Mas o método seria o mesmo. O que é que o método fez? Colocou o Sporting mais próximo de poder ser basejado pela sorte e de ser campeão. E eu acho que isso tem de ser reconhecido. Agora, é importante que os próprios adeptos também tenham consciência disso. Eu digo, se o Sporting agora vier e perder algum próximo jogo, não colocarem em causa todo o método... Exatamente. Porque há uma componente que não é uma variável que não é. E da mesma forma, que acho que é importante, que para permanecer fiel ao método e ao profissionalismo, que o presidente do Sporting, isto é uma preocupação que eu tenho, porque infelizmente os nossos clubes não é sempre assim, não transforma a autoridade que este sucesso lhe confere num meio para assumir um poder absoluto que é tão comum no futebol e que destrói o método. Porque poder concentrado numa só pessoa é poder sem método. Conduz a mal resultados. Portanto, espero que nem os sócios nem o presidente retirem as lições erradas e sim retirem as lições certas daqui. Uma das primeiras lições que se pode tirar agora com a nova época é perceber o que é que o Sporting vai fazer com o dinheiro, por exemplo, da Champions. Temo que esta aposta na juventude seja posta um bocadinho de lado agora com o investimento. Espero que não, acredito que não. Acredito que desde logo houve uma grande delegação e desse ponto de vista inteligente na tal identidade de projeto entre o presidente e o Ruben Amorim. E portanto, desse ponto de vista acho que o próprio Ruben Amorim tem consciência disso e acho que o projeto não vai mudar muito nesse sentido. Vai continuar a haver uma aposta nos jovens com a inserção de mais um ou outro jogador mas acho que mesmo os jogadores que vão vir vão vir muito claramente desde que assentem naquele modelo de jogo é no modelo de jogo e no perfil do jogador porque são duas coisas. O cadinho é a imagem do Paulinho, não é? É aquele jogador que o Sporting assiste. Só acrescentar isto. Esteve à vista está consolidado e não há necessidade nenhuma de mudar. E os critérios de escolha de alguns jogadores que o Sporting vai buscar têm uma margem melhor, superior porque sabe que tem um método que fez com que tivesse sucesso. Portanto, não há necessidade nenhuma de ir para a Asneira. Não há necessidade nenhuma agarrar-se ao que fez e agora reforçar sendo muito rigoroso não apenas nos critérios que o levaram até aqui como ainda aqueles que vai forçosamente ter que o fazer porque alguns vão sair. a gente olha o Nuno Mendes e o miúdo lateral-esquerdo bem, muito difícil que não venha aqui um grande clube e que não o leve, não é? Porque a procura de lateral-esquerdo é por todo o lado. É uma posição que é terrível. Mais uma vez eu costumo dizer eu emocionalmente gostaria que o Nuno Mendes não saísse. Agora, racionalmente enquanto mete a organização de trabalho numa equipa a pergunta que nós temos de colocar é o seguinte é se ele sair por quanto é que sai o que é que nós vamos fazer com esse dinheiro? Exatamente. Se o Sporting vai tirar mais partido com esse dinheiro do que se ele ficasse é tão simples como esta a questão e provavelmente atendendo aos valores que vão surgir às necessidades do clube isso pode acontecer, não é? E a alternativa é pode ser, por exemplo sai só o Nuno Mendes e então não sai se ele não sair tem de sair 3 ou 4 o que é que é melhor para o clube? Nós temos de ter alguma racionalidade nisso, não é? E os próprios... Um bocadinho ao contrário daquilo que aconteceu com o Benfica, por exemplo que foi feito ali uma série de investimentos parece aqui quase um... Eu acho que o Benfica porque houve quase a necessidade de trazer nomes que mais que servirem um projeto de uma equipa e de uma identidade de uma determinada equipa serviram para quê? Para propaganda eleitoral porque as eleições estavam a correr na altura tinham de ser nomes como Caveira que acabou por não vir que os sócios impressionassem os sócios em vez de serem nomes que fossem pensados em termos do que a equipa necessitava E esse é o outro problema esse é o outro problema que nós temos quer dizer mostrar a paixão ou o negócio as duas existem mas têm que estar separadas não pode ser de outra maneira não é? O negócio o sócio fica um bocadinho às vezes melindrado mas desde que não se lhe toque na paixão a gente conserva aquele associado O problema a questão que se põe aqui é ter a noção da responsabilidade por um lado e por outro ter gente que tenha a experiência e o saber adequado às circunstâncias tendo em conta que conhece o mercado o mercado é que vai definir o que vai acontecer com esse moço a gente olha para ele e diz assim vai ser muito difícil manter este meu daqui não é verdade? É um facto Agora o Benfica fez uma coisa apressada sem nexo sem rigor que foi tudo que dava a sensação que tinha valor vendeu não é? quer dizer não pode ser assim o negócio não é esse não é? Não se vê isso em Inglaterra e em Inglaterra como bem conhece tem já muitos donos E isso excita um outro problema nós que é e sem falar de casos específicos porque eu não tenho provas na evidência de casos específicos nós não podemos deixar e dizer com alguma surpresa e de achar que essa questão tem de ser um bocadinho mais controlada e supervisionada quando vemos que por exemplo Portugal é o quarto país do mundo em termos de valores pagos a intermediários de negócios de contratação de jornalistas perdão de futebolistas gostariam de vocês gostariam de vocês gostariam de vocês que fosse isso se fosse assim não me importava nada não me importava nada é bem o contrário infelizmente hoje em dia mas de futebolistas e qual é o problema aí é óbvio que isso é um valor financeiro muito elevado ainda por cima numa área em que valores não declarados podem ser ainda maiores há um estudo aparentemente do Sears que detecta isso que os valores não declarados de pagamentos feitos a intermediários são ainda mais elevados e aí a responsabilidade principal de quem é é nossa dos sócios dos diferentes clubes porque nós aceitamos modelos de governo do nosso clube que dão o tal poder absoluto aos presidentes e que não criam mecanismos de escrutínio adequado a como funcionam as direções nós não temos formas de saber primeiro o poder está totalmente concentrado num presidente não há comissão de fiscalização de comissão de supervisão como tem por exemplo o Bayern que controla o exercício de poder das direções segundo lugar não temos mecanismos de transparência de conflitos de interesse que permitam-nos garantir que aquele dinheiro que o nosso clube está a fazer realmente vai todo para o clube e portanto que é que vai ser utilizado com o tal método e essa é uma preocupação e é uma responsabilidade que nós íamos ter infelizmente a tal dimensão passional leva-nos a variar o apoio ou oposição a um presidente apenas e só com base no sucesso esportivo sem pensar que essa questão tem de ser separada do modelo do governo eu proposto isso faz-me acrescentar aqui o pequeno primeiro que é este em Portugal só existem clubes não existem franceses nos Estados Unidos só existem franceses mas não existem clubes eu pergunto a ação do presidente de um clube em Portugal funciona como ele não funciona como fosse dono de um francese funciona ou não esta é que é a questão de fundo é verdade que funciona esta é a verdade não há franceses só há clubes mas os presidentes dos clubes é como se fossem donos de franceses exatamente eu já escrevi isso no caso do futebol português nós temos donos proprietários a única diferença é que não põem lá o dinheiro são postos por nós e ficam lá para ser mas funcionam como donos proprietários eu propus para o Sporting é curioso porque eu por exemplo ao contrário de outros não fui nem crítico nem defensor rejeitei sempre críticas à gestão desportiva do do doutor Frederico Varandes porque ele disse ele tem de ter o tempo por exemplo mesmo quando foi do Ruben Amorim não critiquei disse é uma aposta arriscada mas é uma aposta espero que seja tomada temos de esperar para ver se correr bem o mérito é do presidente e é porque correu bem se não correr bem o mérito também é dele e também seria mas pelo contrário não me tendo envolvido na questão da gestão desportiva porque acho que qualquer direção merece o tempo para tentar concretizar o seu projeto e o projeto deles está a funcionar desse ponto de vista não deixei e não deixarei independentemente do sucesso defender aquilo que tenho defendido que é uma reforma profunda dos estatutos do Sporting porque acho que a questão de mudar o modelo do governo do clube de aumentar os instrumentos de escrutínio é extraordinariamente importante independentemente do sucesso esportivo e é aquilo que a mais longo prazo também nos pode garantir mais sucesso esportivo só se espera que ter ganho não volte outra vez a esconder aquilo que deve ser a grande discussão é isso que eu espero que o doutor Federico Varandas tenha a consciência eu já lhe fiz o desafio que achava que ele próprio devia ser o promotor da reforma que eu defendo agora compreendo que é difícil para alguém que é presidente defender um modelo de reforma que lhe coloque que lhe retire algum poder e lhe coloque mais mecanismos de escrutínio e fiscalização espero que espero que ele tenha a visão com isso que teve que o Rubem teve uma coisa que eu muito admirei e teve a visão da questão das clases teve sim senhora isso é indiscutível teve foi o primeiro e teve essa frase mais do que visão é coragem doutor o António tem para si esta oferta que é o golos de letra e a questão que lhe coloco é porque fala muito sobre paixão e sobre literatura também misturada com o futebol de um grande jornalista esportivo português diretor do jornal a bola o Vítor Serpa a questão que lhe coloco é perante tudo isto que aconteceu nos últimos anos no Sporting essa paixão consegue agora estar unida acredita que o clube já está mais unido depois desta conquista deste título não só deste título mas também do de futsal do doca empatia isto porque continuamos a ouvir eu acho que cria as condições para essa união mas isso exige duas coisas por um lado exige e até agora não tenho visto nada em sentido contrário disso que o presidente perceba que esta é uma oportunidade para essa união e que para colher essa oportunidade e tirar partido dessa oportunidade ele não deve transformar isto numa vitória dele contra os outros pelo contrário deve transformar isto numa oportunidade para trazer os outros para a liderança para a unidade dentro do Sporting é o que eu espero que ele faça e como disse não vi até agora nada em sentido contrário pelo contrário até a moderação que ele tem tido o facto de dar o palco ao treinador e aos futbolistas vai tudo no sentido certo espero que continue nesse trajeto que pode ajudar a união mas também é uma responsabilização por outro lado a todos nós que neste momento gostamos do sucesso esportivo e todos aqueles que têm agora uma disponibilidade diferente para aceitar o doutor Frederico Varandas de perceber que têm de ter paciência porque as coisas quando as coisas também não correrem bem porque não vão sempre correr bem portanto acho que dos dois lados têm de ver esse esforço de tirar partido desta oportunidade que isto oferece para trazer mais união para o clube eu gosto de ver um suporting forte já agora digo só aqui uma coisa que é difícil eu sei que a maior parte dos sócios do Depth Sporting não vão gostar disto e muitos deles são meus amigos eu tenho discussões como eu sobre isso eu gostava muito nos estádios portugueses se eliminassem os cânticos contra as outras equipas e fossem só cânticos a favor das nossas equipas mas isto é um bocadinho de estrangeirados quem viu no estrangeiro só via isso mas é muito difícil mas pelo menos moderar pelo menos os cânticos já não era mal um bocadinho moderar um bocadinho mais do que estrangeirados se calhar é uma questão de boa ciência o que é o Sporting de facto cometeu considero que cometeu um erro durante muitos anos que foi querer ser maior que o Benfica em vez de querer ser o melhor ser melhor que o Benfica é um erro definir-se muito por um adversário em concreto em vez de pelo é quase a mesma coisa como se falar de um jogo em que se fala muito mais do resultado do que do jogo portanto há aí esta falta de cultura em que se tornava mais importante vencer aquele jogo no campeonato do que vencer o campeonato agora aí está e portanto há aqui muita coisa e está tudo em aberto mas o segundo ponto só que eu acho que era muito importante no nosso futebol é nós criamos um ciclo vicioso entre pouca confiança nas instituições que gerem o nosso futebol sobretudo desde logo órgãos disciplinares arbitrários porque não são vistos como independentes e um discurso público extraordinariamente violento que mina ainda mais a confiança nos agentes responsáveis porque são os árbitros do jogo se és os árbitros disciplinares se és os árbitros os árbitros do campo e que é usado para pressionar os árbitros nós hoje sabemos que os árbitros têm um subconsciente há um estudo interessantíssimo agora recente estudos vários sobre como os árbitros as decisões desde a pandemia em que não há público no estádio as decisões favoráveis às equipas da casa diminuíram muitíssimo isso significa o quê? há menos pressão há menos pressão e o discurso público que se faz em Portugal é para pressionar os árbitros é para influenciar depois levar a errar não é depois levar a acertar é depois levar a errar e depois como isso é relacionado nós temos de inverter esse ciclo e portanto temos de limitar muito esse discurso mas para o limitar só o conseguimos fazer se tornarmos darmos mais credibilidade a essas instituições independentes isso significa do meu ponto de vista reforçar os mecanismos de verdadeira independência face aos principais clubes dos órgãos arbitrários dos órgãos disciplinares sim e que bate com os jogadores e tem que chegar aos jogadores os jogadores não podem passar a vida a tentar enganar o árbitro em vez de colaborar exatamente e isto falta cá está outra vez a cultura desportiva isso seja em campo seja também fora de campo António já não temos muito mais tempo nós é por acaso já agora este fim de semana parece que houve um gesto de fair play extraordinário de um jogador e o Spartan da convidão e venda-lhe portanto já agora aproveito para saudar isso não se porque é tão bom comum é tão raro acho que tem mesmo sem saudade foi muito bonito António já não temos muito mais tempo temos sempre um desafio não para o nosso convidado mas para o António que é caso o doutor Miguel Paiás Maduro fosse um jogador de futebol onde é que eu o colocaria em campo? Eu ponho-a na posição na posição que eu joguei contra a esquerda muito bem porque a sensação que eu tenho é que é um desbloqueador não era capaz de ir direto à defesa e driblá-lo e ter velocidade e tal hoje tem-se muita linguagem do básico de transição para aqui roturas quando eu joguei eu joguei a jogar na Valprima de Maio nas competições e quando jogava não jogava à ponta esquerda jogava à ponta direita embora eu tivesse um conflito foi a única vez que eu fui mais indisciplinado na minha vida foi no futebol curiosamente e tinha um conflito contra ela porque eu queria jogar a número 10 e ele punha-me a jogar a ponta direita eu digo isto à ponta esquerda porque eu não sou canhote e fui à ponta esquerda durante uma isso numa altura em que isso era pouco comum hoje em dia é que é muito mais comum para fazer que engraçado mas Deus nosso senhor acho que ele foi muito simpático para mim porque quando ele distribuiu duas coisas ele não se esqueceu de mim deu-me um bocadinho de inteligência não é? que me ajuda me ajudou imenso e deu-me os dois pés para as mãos não me deu só um portanto eu estou muito grato e muito agradecido e agradeço imenso ele ter tido essa atenção nós também agradecemos pelos sucessos esportivos que trouxe a Portugal na altura e indiretamente nós beneficiámos do seu talento com um lado esquerdo curiosamente feito para dois destes porque o Hilário também era destes é questão de partilhar de facto uma vida nós trazemos aqui pessoas exatamente para isso descobrir um pouco sobre eles mas ao mesmo tempo partilhar um pouco do outro lado de maneira que foi um prazer recebê-lo obrigado pelo convite que este tem muita conversa muito obrigado obrigado António já sabe pode continuar a acompanhar os canais Sport TV onde tem estas e outras conversas fico bem fico com a Sport TV foi um prazer mais também não